Fiquei sabendo que teve uma história que deixaram um presentinho pra você no banheiro, como é que foi esse papo aí? Ah, foi o... Não, vou trabalhar com o nome mesmo, foi o Rafinha lá, mano, do trampo lá. É o primeiro nome que ele fala, é isso aí, pô. Foi o Cagagrosso lá, mano. Eu tenho um vídeo, cara, eu acho que ele puxou por causa do vídeo que eu fiz. O Rafinha, a gente foi lá no banheiro lá, né, tipo... Cada um foi lá, fica lá do seu lado lá pra fazer suas meia hora, né? Aí, e quando eu entrei assim, ele tava saindo, pai. Ele tava saindo do banheiro. Maluco, quando eu abri o bagulho assim, tipo, levantei a tampa, né, pra sentar. Puta de um braço... Submarino. Ah, já arrastei ele na empresa já, mano. Já arrastei, cheguei lá no meio da produção. Eu já tinha ido e já nem sentei, já voltei. E ele tava lá. Aí, eu catei já fazendo no meio da produção. Falei, ô Rafinha, que porra é isso aí, cara? Tá cagando sangue agora, viado. No meio da produção, ele já ficou em choque. Ô, o bagulho desse tá amanhã, viado. Aí, eu falei, mano, na moral, o convênio da empresa é pra usar, pai. Pode usar, porque, mano, ó a grossura do bagulho. Eu falei, não, mano. Ele me fez lembrar do meu sobrinho. Meu sobrinho também fez um troção lá, o Ian. E aí, ele tirou uma foto e falou, ó, meu filho. Nasceu meu filho. Foi a cara do pai. Não, mano. Mano, o maluco cagou um tubo, né, velho? O PVC lá, eu acho que quando ele terminou de cagar, eu gritou, ó, mancou o bagulho foi. Não, mano. O bagulho desse tamanho, dessa grossura, tio. Saiu dali pra enfermaria pra dar uma costurada. Eu falei, nossa, ô Rafinha. É engraçado, mano. Não é possível, pai. O bagulho tá zoadão. Aí, eu catei e filmei, mano. Isso não tem logo no grupo que as minas tava. Aí, eu mandei embaixo assim, não abra. Aí, todo mundo abre, não tem jeito. Aí, eu ginei, ai, seu nojento. Aí, eu falei, tava escrito, não abra. Vocês abriam o que vocês quiserem. Aí, ele, ô, mano. Você é louco, cara. Isso é doido. Não dá pra fazer os bagulho, não. Falei, paizão. Faz quatro viagens. Joga água lá, fi. Mas você vai deixar o bagulho assim, fi. Aí, também, os caras... Faz quatro viagens fora. É, fi. Quando eu trampava no Ciel.